Então gente, eu coloquei assim bem de pertinho pra vocês verem a maciez que tá esse pão Olha a casquinha Hummm Olha Maravilhoso Bom dia, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil Hoje eu vou me aventurar a utilizar este livro aqui profissional pela primeira vez E eu confesso a vocês que não é fácil não, porque as receitas elas vêm tudo em fórmulas E eu tive que traduzir a fórmula em colheres de sopa e xícaras antes mesmo de preparar, pra passar direitinho pra vocês Sem falar que o modo de preparo vem assim Então tem que estudar pra fazer o pão gente, vamos lá então? Então esse é um pão preparado de modo direto, isso quer dizer não precisa fazer esponja A gente mistura todos os ingredientes de uma só vez, tá? Então a gente vai colocar aqui a água na temperatura de 38 graus Vamos juntar o fermento E como não precisa de esponja, nós já adicionamos aqui o açúcar Leite em pó A manteiga eu derreti pra facilitar Mas não coloquem ela quente, coloquem ela no máximo numa temperatura de 35 graus Pra não atrapalhar o crescimento do fermento E agora nós vamos colocar um pouco da farinha E pra não colocar o sal direto no fermento, que eu sempre faço isso Coloca o sal aqui Agora a gente vai juntando farinha aos poucos pra amassar a nossa massa Vai chegar uma hora Que a gente vai ter que colocar a mão da massa, né? Então vamos lá Agora a gente sova bastante até a massa ficar elástica Então gente, uma hora depois, aqui está a minha massa Olha que linda Ela cresceu bastante Agora nós vamos modelar os pães Gente, a gente tem que ter em mente Que quanto mais farinha a gente colocar, mais dura a massa vai ficar Então Vamos colocar bem pouca farinha na mesa E vamos evitar manusear muito essa massa Assim, nós vamos formar um rolinho Olhem que massa mais macia Esse rolo nós vamos dividir em dois pães A gente abre um pouquinho com rolo e modelo Vocês já vão perceber Pela textura da massa Como vai dar um pão macio Então nós vamos modelar o pão Deixar crescer até dobrar de volume Mas se quiser ficar ligadinho comigo 24 horas por dia Acompanhando dicas de produtos e sugestões Segue lá no Instagram Vai ser muito bom ter você comigo Aí gente Eu acabei demorando muito no telefone E meu pão ficou muito escuro Gente, olha só Mas ele fica muito fofo e muito gostoso Se eu não tivesse deixado tanto tempo no forno Ele teria ficado perfeito Olhem aqui Mesmo assim, mesmo estando moreninho Ele ficou uma delícia Eu provei antes para mostrar para vocês Se ficasse ruim Eu nem iria postar a receita Olhem aqui Mesmo estando com a casquinha escura Que eu deixei muito tempo Vejam a fofura Vejam a fofura Eu coloquei conforme eles mandaram A 200 graus E por isso preteou assim Façam a 180 graus Fica muito saboroso Muito bom Então não usem 200 graus Usem 180 Eu deixei 25 minutos a 200 graus E preteou em cima também Porque o meu forno é elétrico Espero que tenham gostado da dica de hoje Curta, compartilhe E inscreva-se no canal Beijos E até a próxima Mas se quiser ficar ligadinho comigo 24 horas por dia Acompanhando dicas de produtos E sugestões Segue lá no Instagram Vai ser muito bom ter você comigo